O Marcos Paulo é o seguinte, se você procurar na internet esse livro aqui, que são os Proceedings of the First International Conference of Medical Device Regulatory Authorities, ou seja, foi uma reunião que ocorreu em junho de 86 e foi em Washington e reuniu o mundo todo para discutir essa questão. As autoridades regulatórias queriam ver como é que isso vai ser, como é que vão gerar e gerenciar esse parque tecnológico crescente. Bom, se você for ler esse livro e as reuniões, encontrar as reuniões posteriores, depois eu posso fornecer esse pedido, você vai entender a forte demanda por profissionais da área de engenharia clínica, da área de tecnologia e sistemas biomédicos e da área técnica de equipamentos biomédicos, não só na parte de hospitalar, como laboratorial e imagens. Então, ocorreu esse boom e o Brasil, na época, ele foi em 92, ele gerou dois documentos, um deles é esse aqui, chamado Capacitação de Técnicos em Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares. O que aconteceu foi que o Ministério da Saúde, ele deu verba para quatro universidades, Federal da Paraíba, Federal do Rio Grande do Sul, USP e Unicamp, para promover e criar esses cursos. Esses cursos, na época, duravam em torno de 1.200 horas. Esse aqui eu tenho um folder histórico aqui da Unicamp, explicando como é que é o curso. Você vai analisar o conteúdo. Eu achei uma emenda aqui da USP, do curso da USP, para você ter uma ideia, o curso da USP previa, era previsto três módulos de 640 horas, 1.280 de teoria, mais 640 de estágio no HU. O indivíduo tinha que ser engenheiro e se dedicar exclusivamente a fazer esse curso. Acontece que esses cursos terminaram, terminou a verba, formou uma massa crítica que saiu no mercado. E o tempo foi passando e esses cursos foram se adaptando, foram ocorrendo algumas adaptações. E hoje são cursos de 400 horas. O que acontece é até interessante. Houve um aumento do parque tecnológico, das tecnologias a serem gerenciadas. O número de escolas de especialização aumentaram, mas a carga horária caiu para 500 horas ou 400 horas. E aí passou-se a aceitar outros profissionais que tinham curso superior para fazer esses cursos de especialização em engenharia clínica. Tem muitas justificativas para isso, mas eu prefiro explorar uma que é a mais óbvia, que é a falta de profissionais com conhecimento nessa área. Na área de gestão ou de gerenciamento de tecnologia. É só para você procurar a resolução da diretoria colegiada número 2, RDC 2, de 2010, você vai entender que os estabelecimentos de assistência à saúde têm que ter um plano e colocar esse plano em ação. E aí entram os profissionais. Como é que o mercado vê isso? O mercado hoje está muito forte na área de engenharia clínica, mas tem outros requisitos dentro do hospital que engenharia clínica não alcança, como por exemplo, obras, como por exemplo, instalações, muitas instalações hospitalares que você cuidar, de gás, enfim. Então, existe o quê? A parte do gerenciamento disso tudo e existe a parte da engenharia disso tudo. E quando o mercado pede responsabilidade técnica profissional, aí se enquadram os técnicos de nível médio, os tecnólogos e os engenheiros. Não necessariamente aqueles com especialização em engenharia hospitalar ou engenharia clínica. Então, assim, há uma carência muito grande e eu particularmente vejo com bons olhos biomédicos que façam esse curso de especialização, enfermeiros, médicos, administradores, né? Por quê? Porque se fomenta um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que é necessário nos hospitais para que essas tecnologias possam dar resultado positivo, tanto em termos de saúde, quanto em termos de remuneração pelo investimento no recurso tecnológico. Então, assim, por exemplo, às vezes, o cargo de confiança. Você tem total confiança de um diretor ou de um gestor e você se torna encarregado de operacionalizar esse plano, botar esse plano em ação. Então, por isso que a especialização ajuda. Agora, sempre que for necessária uma responsabilidade técnica, por um teste de segurança elétrica, por um laudo, uma perícia, por execução de um trabalho técnico, vai, o mercado vai solicitar uma anotação de responsabilidade técnica, que é onde o exercício da profissão passa a poder ser fiscalizado pelo crédito. Então, eu vejo assim, eu acho que os profissionais da área da saúde que têm uma especialização em engenharia clínica estão mais aptos a contribuir e a entender o papel dos engenheiros frente a esse parque tecnológico como um todo. Então, assim, resumindo, é aconselhável fazer um curso desse? É sim. Bastando você querer atuar nessa área, se desenvolver nessa área, ou seja, ampliar a tua zona de conforto nessa área, o curso é perfeitamente possível. E acredito que vai agregar bastante valor. Uma questão de limitar a responsabilidade técnica, que aí, nessas áreas, elas vão ser restritas às formações profissionais. Porque esse curso, ele não te dá novas responsabilidades profissionais. Não tem essa relação entre o CREA e o Conselho de Biólogos, de Biologia, nesse sentido. Então, é isso. Espero ter esclarecido a sua dúvida. E se tiverem outras dúvidas nesses assuntos, nos interessa em falar um pouco da história e falar um pouco como o mercado está hoje nesse segmento.